Doutor Vidal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado. E a gente não pode deixar de chamar o senhor pra compartilhar um pouquinho da sua conhecimento e experiência agora nesse Abril Marrom. Abril Marrom é o mês voltado para a conscientização e prevenção das doenças que podem causar cegueira no olho. E, dentre elas, nós temos o glaucoma, que é a principal. Doutor Vidal, se eu falar alguma coisa que o senhor não concorda, o senhor pode ficar à vontade pra corrigir, tá bom? Pode falar. Ok. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Daí a importância da gente tratar com a maior seriedade possível desse tema e aproveitar, claro, as redes sociais pra gente divulgar essa informação. Doutor Vidal, apenas alguns números epidemiológicos, fui pesquisar um pouco e, segundo a Organização Mundial de Saúde, 60 a 80% dos casos de cegueira, poderiam ser evitados, dentre eles glaucoma. No Brasil, segundo o IBGE, existe aproximadamente 6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. E, dentre essas, o glaucoma, sem sombra de dúvida, é uma das mais importantes. Doutor Vidal, eu queria que o senhor compartilhasse, então, um pouquinho, assim, inicialmente, falasse pra gente só um tiquinho, anatomia e fisiologia que diz respeito o que é interessante pro glaucoma. Em seguida, o senhor já falaria pra gente o que é glaucoma, por gentileza. Tá, vamos lá. De novo, obrigado. Acho que é importantíssimo, quem não é médico, ou mesmo os médicos que não são oftalmologistas, eu acho importantíssimo que, vindo isso, pra concluir melhor o quadro de redireitar a segredo do seu corpo. Então, vamos lá. Pra entender melhor o glaucoma, a gente tem que ter a tomia da fisiologia do olho. Vocês lembram que o olho é a cornea, ele é a cornea, mostra a cornea pra eles aí, Charles. Essa cornea, uma esfera transparente. O olho tá tendo interrupções, doutor Vital. O seu áudio tá tendo um pouquinho de interrupções. Como é que eu faço pra não ter interrupções? Agora melhorou bastante. Melhorou bastante. Obrigado. Então, essa cornea, essa visão transparente, ela é importante pro olho, né? A luz passa através dessa cornea, passa depois através da pupila, que é aquele buraquinho no centro da pílice. A pílice é esse colorido do olho. Passou pela pupila, vai passar pelo salino, que é essa lente que fica atrás desse saído, procurando. E essa luz vai focar na retina. Vai focar na retina, que é essa camada amarela que recobre todo o olho. Do centro da retina sai a informação visual visual da retina do cérebro que é feita através do nervo óptico, né? E é importante vocês verem onde está o nervo óptico, porque o glaucoma, o problema do glaucoma, ele acaba danificando o nervo óptico. E, uma vez danificando o nervo óptico, ele vai compreender toda a transmissão da visão do olho. Como é que ele faz isso diminuindo o campo de visão? O campo de visão, vocês imaginam tudo que vocês estão enxergando ao final, os olhos, os olhos, outro olho aberto, tudo que vocês estão enxergando faz parte do campo de visão. O glaucoma vai restringindo esse campo de visão se não for tratado, obviamente, e até que esse campo de visão aparece e a pessoa fica cega de maneira irreversível por essa doença. É uma doença que está associada em geral ao aumento da pressão intraocular. Para vocês saberem a pressão intraocular, como é que isso acontece, ele é preenchido por um líquido chamado humor acoso, de uma parte. E esse humor acoso é continuamente produzido, continuamente drenado para fora. O campo de glaucoma tem uma drenagem desse líquido, de tal maneira que esse líquido se acumula dentro do olho e faz a pressão subir. A alta vai lesando o nervo e a lesão do nervo causa aquele problema de campo que eu já mencionei para vocês ontem. Agora, tudo isso de maneira assintomática é o grande problema da doença. Uma doença muito pré-escultueira porque, em geral, não causa nenhum sintoma. E a pessoa só vai perceber que perdeu um pouco do campo de visão quando o nervo óptico já estiver muito comprometido. Então, ninguém quer esperar ter o comprometimento do campo para fazer diagnóstico do glaucoma. O segredo nosso aqui é fazer esse diagnóstico precocemente antes de ter uma lesão importante do campo visual. Doutor, Vital, excelente. Eu gostaria, então, de aproveitar e destacar mais uma vez, pessoal, a importância da prevenção na saúde ocular. Eu gostaria de lembrar para vocês que o único profissional médico habilitado para tratar as doenças oculares é um médico oftalmologista. Não tem outro. E qualquer médico oftalmologista pode, então, tratar da doença, por exemplo, do glaucoma. Mas, se for alguma coisa um pouco mais complicada e pode acontecer, a melhor opção realmente é você enviar um médico oftalmologista com especialização em glaucoma. Essa é a pessoa mais habilitada para tratar dessa doença. Doutor Paulino chamou a atenção. É uma doença traiçoeira. É uma doença silenciosa. Aquele que ele mostrou, a tendência nossa é perder o nosso campo periférico. A gente quase não dá importância, não tem uma percepção muito nítida dessa perda no início e a gente vai perdendo a visão de forma irreversível. E o que a gente faz? Prevenção. Pelo menos uma vez por ano, passa em consulta com o seu médico oftalmologista, faça o exame de rotina, lembre para o seu médico para medir a pressão do olho, dilatar as vício, fazer o exame de fundo de olho, isso é fundamental. Doutor Vital, quando a gente fala em glaucoma, existem diferentes tipos de glaucoma, a gente vai abordar, claro, glaucoma mais frequente. Mas o senhor poderia mencionar para a gente quais são os tipos mais comuns de glaucoma, por gentileza? Com prazer, com prazer. Charles, se eu complementar uma coisa que você falou muito importantíssima, que é o seguinte, todos, a partir dos 40 anos, devem comparecer uma vez ao ano, principalmente, agora eu quero citar de maneira mais empática, alguns grupos de pessoas que têm um ritmo ainda maior de terreno. Quais são? Isso. Os negros têm uma chance maior de ter glaucoma, que é maior e negros, e também um pouco mais atento de regros, a gente não sabe exatamente o que é. Pessoas miútes, principalmente, com miútes, e caos, pessoas que têm antecedentes familiares, pessoas que têm pais ou irmãos com glaucoma, devem curar oftalmologias, porque a pessoa tem maior chance de desenvolver glaucoma. E, então, essas pessoas principalmente tem que procurar o oftalmologista com frequência para diagnosticar o glaucoma que ele quer, o mais possível para o tratamento o mais possível. Agora eu volto para a sua segunda questão a respeito dos tipos de glaucoma. A gente enxerga o glaucoma de duas maneiras. Primeiro, em relação à causa, a gente divide os glaucomas em dois grupos. Doutor, o seu áudio continua um pouquinho ruim, só consegue ficar um pouco mais próximo do microfone, desculpa, tá? Consigo, vamos ver. Agora, melhorou? Melhorou, melhorou, obrigado. Ótimo. Então, a gente consegue dividir o glaucoma de acordo com a causa em dois grupos. Os glaucomas primários são aqueles glaucomas onde a gente não consegue estabelecer a causa dele. A gente não sabe por que aumentou a pressão intraocular naquele paciente. E os glaucomas secundários são aqueles glaucomas causados onde a gente consegue estabelecer uma causa, né? Por exemplo, glaucoma secundário a trauma, glaucoma secundário a inflamação dentro do olho, que a gente chama de uveíte, glaucoma secundário uma dispersão de pigmento dentro do olho, que é o que a gente chama de glaucoma pigmentar, glaucoma secundário a proliferação de tecido fibrovascular que acontece muito no diabetes, a gente chama isso de glaucoma neovascular. Agora, outra classificação que talvez seja ainda mais importante é a divisão entre glaucomas de ângulo aberto e glaucomas de ângulo fechado. É importante dizer o que é ângulo, né? Ângulo corresponde à região de drenagem do moracoso. Por onde que esse moracoso que é produzido dentro do olho é drenado para fora do olho? Lembra que eu comentei isso com vocês antes? O moracoso é constantemente produzido, constantemente drenado para fora. Ele é drenado para fora do olho através do ângulo. Se o ângulo tem algum problema de drenagem, a pressão sobe. E aí existem dois tipos de ângulo anatomicamente falando. O ângulo aberto, que é quando a íris não está nem um pouco próxima do ângulo e o acesso do moracoso a esse ângulo é totalmente liberado. e o glaucoma de ângulo fechado quando a íris está muito próxima do ângulo e dificulta um pouco a passagem de moracoso para o ângulo por causa do posicionamento da íris. É fundamental fazer a distinção entre esses dois tipos de glaucoma porque o tratamento é diferente, a evolução também é um pouco diferente. No glaucoma de ângulo fechado existe uma indicação clara de se fazer um procedimento a laser chamado iridotomia que vai tentar abrir esse ângulo e facilitar a passagem do moracoso até atingir o ângulo e com isso sair do olho. Perfeito, doutor Vital. Meu Deus, o tempo não para, doutor Vital. O assunto é tão interessante, a gente percebe seu domínio, sua desenvoltura no assunto que o tempo passa que a gente nem percebe. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o que é glaucoma, sobre os tipos de glaucoma, sobre o fato da doença ser silenciosa, a gente não perceber. O senhor já destacou de maneira muito clara os fatores de risco do glaucoma. Fala só mais um pouquinho, doutor Vital, apesar de ter ficado claro, mas eu queria que a gente se dê isso para a nossa audiência a respeito de sinais e sintomas. Porque, na verdade, você não tem nenhum sinal, um sintoma específico, mas, às vezes, quando um indivíduo vai numa consulta oftalmológica de rotina, ele pode ter por essa seguinte informação. O colega, às vezes, não glaucomatólogo, recebe esse paciente, faz a anamnese, faz o exame disso, e lá está lá, porque ele pode se reparar, por exemplo, com uma pressão um pouco mais alta e, às vezes, algum aumento ou diminuição, por exemplo, do ângulo da câmera. Então, assim, na sua rotina, como é que são os sintomas mais comuns para a gente dar diagnóstico de glaucoma? Vamos lá. Então, em termos de sintomas, a gente já falou que 95% dos glaucomas são assintomáticos. Você não vai ter sintoma nenhum. Você só vai ter sintoma em glaucoma quando existe um aumento muito importante da pressão intracular. Só para vocês saberem, uma pressão intracular normal até cerca de 21 milímetros de mercúrio, 20, 21 milímetros. Para você ter sintomas por causa de pressão elevada, geralmente, só depois dos 35 milímetros de mercúrio. Antes disso, nessa fase, nessa área intermediária, ninguém vai reclamar de sintoma. Depois de 35, pode ter algum sintoma do tipo embaçamento de visão, porque a córnea fica menos transparente e isso pode comprometer a visão. Você, além disso, pode ter alguma sensação de peso no olho. Dor no olho é raro, mas peso no olho você pode sentir. A dor no olho só em situações muito especiais, com pressões muito elevadas, acima de 45, 50. Quadros que a gente tem, como, por exemplo, chamado glaucoma agudo, que é um glaucoma que acontece só em pessoas que têm ângulo fechado e que é prevenida por aquele laser que eu citei para vocês, daquela iridotomia. E também, quadros de glaucoma neovascular que acontecem naqueles pacientes com diabetes, nos pacientes com tromboses, na retina. Eles podem desenvolver uma forma muito agressiva de glaucoma com pressões de 50, 60, 70 milímetros de mercúrio. Agora, em termos de sinais, isso é muito mais importante. A primeira coisa que a gente tem que observar para detectar realmente glaucoma, eu tenho que estar examinando o nervo desse paciente. É o nervo do óptico que vai mostrar que esse paciente tem alguma alteração associada à glaucoma. E a alteração mais importante associada à glaucoma no nervo óptico é o aumento da escavação. escavação é uma área do nervo óptico que não tem fibras nervosas. Todo mundo tem escavação. Todo mundo. A escavação é um achado normal no nervo óptico. O problema é o tamanho da escavação. Quando você tem uma escavação muito grande, isso pode ser um sinal que você esteja perdendo fibras nervosas. E o glaucoma causa exatamente isso. Perda de fibras nervosas e com isso o aumento da escavação. Assim, qualquer pessoa que vai ao consultório e você detecta um aumento de escavação, você tem que fazer uma série de exames para você anular a hipótese de glaucoma. Você tem que fazer um exame de campo visual, você tem que fazer uma fotografia desse nervo e você tem que fazer um exame chamado tomografia de coerência óptica, que é um exame computadorizado super moderno que, através do laser, consegue medir entre aspas a quantidade de fibras nervosas que o seu nervo óptico tem. E com isso a gente consegue saber se houve ou não perda de fibras nervosas nesse nervo. Se houve perda de fibras nervosas num paciente que tem, além disso, uma pressão intracular elevada, a chance de glaucoma é enorme. E diga-se de passagem que essa alteração de fibra nervosa vai acontecer muitas vezes antes do aparecimento do defeito de campo isóptico. Aliás, é o momento ideal da gente fazer o diagnóstico, né? Antes que qualquer defeito de campo isóptico tenha aparecido. Joia, perfeito. Eu só queria acrescentar, não sei se o senhor considera também importante, já que eu sou corneólogo, doutor, a importância da estrutura da coerência na sua rotina. O senhor faz faquimetria também de rotina ou o senhor não acha que é muito importante? Então, é fundamental. É fundamental pelo seguinte motivo, Charles. Quando a gente mede pressão intracular, a gente mede a pressão intracular com um aparelho que é calibrado para córneas que têm cerca de 540 micra de espessura, micrômetros de espessura, tá? A córnea, quando esse aparelho foi criado, ele foi criado para córneas de 540 micra. Só que nem todo mundo tem córnea de 540 micra. Hoje eu atendi um paciente, por exemplo, de 420 micra de córnea. Não, não. O que que acontece? Esse paciente não foi operado de miopia, porque a operação de miopia é uma das causas de você diminuir a espessura da córnea. Não, esse paciente nasceu com uma córnea muito fina. E o que que acontece? Quando o aparelho que a gente está acostumado a usar para medir a pressão vai medir a pressão numa córnea muito fina, ele artificialmente mede uma pressão menor do que a real. Então, se, por exemplo, um paciente desse que eu te falei com 420 micra tem uma medida de pressão com um tonômetro de Goldman, que é esse tonômetro mais importante, mais fidedigno, né? Para avaliação da pressão. Se ele mede uma pressão de 18 nesse olho, na verdade, 18 não deve ser 18. é uma pressão maior do que isso. Quanto exatamente maior, não existe fórmula para determinar isso. Mas a gente sabe que quanto mais fina a córnea, maior a diferença entre a pressão medida pelo Goldman e a pressão real. Perfeito. Doutor Vital, vamos seguir em frente, a gente já está caminhando para a metade mais pertinho do final. Vamos falar de tratamento. Quando a gente pensa em tratamento, o senhor me corrija, eu penso basicamente em duas possibilidades, entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico básico é o uso de colírio e o tratamento cirúrgico a gente tem várias possibilidades. A solução de laser, eu só vou explicar mais detalhadamente, tudo, fazer laser também no músculo ciliar. Então, assim, na sua rotina, é claro que cada caso é um caso, vai depender muito de agronomia, vai ter o estado em que a doença se encontra. Mas, assim, doutor Vital, é muito comum às vezes a gente escutar ter um paciente disso seguinte, olha, doutor, tá aqui meu saquinho com 3, 4 colírios, meu encosta, queima, arde, dói, eu tenho muita sensibilidade à luz e eu não tô conseguindo controlar meu glaucoma. Então, esses casos desafiadores, a primeira abordagem é colírio, colírio, 2, 3, múltiplos coloridos, ou já vai pra alguns casos específicos que a gente faz laser, ou se não, de repente, vai pras drenagens, os tubos, os estentes. Resuma um pouquinho pra gente como essa rodilha de tratamento do glaucoma. Excelente pergunta, Charles. Deixa eu comentar uma coisa primeiro, que, obviamente, o tratamento do glaucoma todo é baseado em reduzir a pressão intracular. É isso que a gente tem que fazer. A pressão intracular é o principal fator de risco pro glaucoma e é o único fator sobre o qual a gente pode realmente atuar no sentido de prevenir ou tratar e impedir a progressão do glaucoma. Como é que a gente pode diminuir a pressão intracular? Primeiro, com os decolírios, que podem ou diminuir a produção do moracoso ou aumentar a drenagem do moracoso. São dois mecanismos de ação principais. Outra possibilidade é laser. Mais recentemente, Charles, existem estudos mostrando que o tratamento inicial com laser é tão ou mais eficaz que o tratamento com medicação em uma grande parte dos pacientes. Uma vantagem de não estar associado a efeitos colaterais causados por essas medicações. Então, existe uma tendência hoje, estou falando de pacientes com glaucoma de ângulo aberto, existe uma tendência de iniciar tratamento hoje mais com laser do que com medicação. É uma excelente opção de tratamento. É lógico que a resposta ao laser varia um pouco de paciente para paciente, varia com a idade do paciente, varia com a quantidade de pigmento que existe no ângulo do paciente, mas é uma opção ótima porque você consegue reduzir a pressão por volta de 25% a 30% em relação à pressão inicial e sem efeitos colaterais associados ao uso de medicação e sem aquela necessidade de ficar lembrando todo dia de pingar colírio de manhã, à noite ou à hora que for. Certo? Então, tem essa vantagem. Outros pacientes preferem usar medicação, é uma opção também excelente. Alguns médicos preferem usar medicação, não é que está errado começar com medicação de maneira nenhuma, mas é possível e a gente tem uma variedade enorme de medicações que a gente pode usar para reduzir essa pressão. Agora, se não controlou bem a pressão com medicação ou com laser, aí a gente começa a pensar em abordagens um pouco mais agressivas, cirúrgicas, para reduzir essa pressão intraocular. Cirurgia tradicional é aquela cirurgia que cria uma fístula que vai comunicar o interior do olho com a parte de fora do olho e com isso facilitar a drenagem do moracoso e diminuir a pressão intraocular. Essa é uma cirurgia chamada trabeculectomia. Recentemente apareceram alguns outros implantes que vocês podem usar dentro do olho chamados MIGs, que são Minimally Invasive Glaucoma Surgery, que também reduzem a pressão intraocular aumentando a drenagem, mas não de maneira tão significativa quanto a trabeculectomia. Finalmente você tem tubos de drenagem também que você pode drenar para fora do olho, são os tubos de Ahmed, Moteno, Suzana e Barvelt, que também vão causar uma redução importante da pressão, mas estão em geral associados a mais complicações, eles podem gerar um pouquinho mais de complicação. Então a gente deixa isso como uma opção um pouquinho mais para frente caso uma trabeculectomia não funcione, por exemplo. E finalmente existe um laser que a gente também pode utilizar para destruir parte do tecido que produz o moracoso e com isso reduzir a pressão intraocular. Isso a gente chama de ciclofotocoagulação e é um procedimento mais tranquilo, menos invasivo que pode ser feito também para tratamento do glaucoma. Perfeito, muito bom, doutor Vital. Aqui algumas curiosidades de alguns presentes na nossa audiência, olha só, dúvidas da audiência. Doutor Vital, curiosamente o glaucoma se caracteriza em geral por aumento de pressão, mas tem uma questão que se chama glaucoma de pressão normal. Então é possível você ter glaucoma mesmo com a pressão normal, correto? Correto, isso é possível. Isso é uma coisa que acontece, não é muito frequente na população brasileira, é muito mais frequente na população japonesa, por exemplo, população japonesa, população coreana, eles têm muito mais glaucoma de pressão normal do que a população brasileira. Como é que se faz o diagnóstico? A pressão não vai estar elevada nesse paciente. A única maneira de fazer o diagnóstico é examinando o nervo óptico e fazendo a suspeita de lesão glaucomatosa desse nervo. Por isso a importância de um profissional, de um oftalmologista, que saiba analisar esse nervo óptico de maneira adequada, senão não vai fazer o diagnóstico. Outra curiosidade da audiência, doutor Vital, você tomar corticoide com boca ou pingar corticoide com o olho, pode favorecer o início de glaucoma ou pode piorar quem já tem glaucoma? Com certeza, existe inclusive um tipo de glaucoma secundário causado por corticoide. É o glaucoma cortisônico, que se você usar muito colírio com cortisona ou eventualmente até tomar muita cortisona via oral, você pode resultar num glaucoma secundário e isso causar aumento de pressão e causar lesão do nervo óptico também. Eu sempre peço para os meus pacientes que têm glaucoma, principalmente de ângulo aberto, a evitar uso de corticoide. Isso não quer dizer que seja proibido. Em algumas situações, o corticoide vai ser necessário e ele vai ser usado, mas a gente tem que usar com mais cuidado em pacientes com glaucoma. Perfeito. Doutor, vi uma curiosidade de outra pessoa da UFIN, que é o seguinte, tem elas de uma forma geral, computador, celular, tablet, digital. Isso pode favorecer o início do glaucoma ou piora do glaucoma já existente? Não, isso é lenda. Não, isso não existe, não é verdade. Nenhum impedimento de usar computador em pacientes que têm glaucoma. A única coisa que usar computador causa, e você sabe bem disso, é o olho ficar seco. Você aumenta a secura do olho porque quando a gente está prestando atenção no computador ou no celular, inconscientemente a gente pisca menos e isso acaba causando uma secura. A lágrima evapora rápido e você fica com o olho seco. Mas para glaucoma nenhum problema. Tá. Uma última curiosidade da audiência, Dr. Doutor, existe alguma maneira de você prevenir o glaucoma com alimentação específica, algum tipo de inúmero, dentre até mesmo atividade física. Isso é muito recorrente, Dr. Doutor Vidal. Vamos lá. Então, coisas importantes. Prevenção de glaucoma não existe. Existe prevenção de cegueira para o glaucoma. E o que a gente recomenda é diagnóstico precoce. Isso é o que a gente consegue fazer. Prevenir glaucoma não dá. O que dá para fazer, e isso tem relação com o que você falou, em pessoas com glaucoma já, a gente sabe que exercício físico aeróbico reduz a pressão intracular. Então, isso é importante. Outra coisa que a gente descobriu há pouco tempo também, que também reduz a pressão intracular, é meditação. Meditação reduz a pressão intracular, provavelmente porque a gente também demonstrou que estresse aumenta um pouco a pressão intracular. Então, a meditação ajuda a você reduzir um pouco a pressão, e eu recomendo isso para os meus pacientes também. Em termos de alimentação, as pesquisas ainda estão em andamento. a gente tem algumas pesquisas mostrando, em termos de vitamina, por exemplo, vitamina B3, tem vários estudos tentando avaliar o impacto de vitamina B3 sobre a progressão da lesão glaucomatosa. Por enquanto, as doses que foram testadas são doses muito altas, que causam algum tipo de efeito colateral, gastrite principalmente, de modo que aos meus pacientes eu ainda não acho que a gente tem bases científicas para recomendar o uso de vitamina B3 para toda e qualquer paciente com glaucoma. Perfeito. Uma última pergunta, doutor Vidal, isso é mais uma curiosidade minha, porque a gente hoje é uma verdadeira reprodução da informação, então, muito comum no nosso meio a gente falar de inteligência artificial, de data, metaverso. O senhor tem uma referência no Brasil e fora dele, quando o senhor pensa no futuro daqui para frente, o que a gente pode imaginar de glaucoma? Seria mais diagnóstico, seria mais tratamento? A inteligência artificial vai facilitar de alguma forma o diagnóstico e tratamento? Como é que o senhor vê, então, o desenvolvimento da tecnologia com o prognóstico da doença do glaucoma? Olha, Charles, em relação à inteligência artificial, a gente tem uma experiência muito grande com isso. Eu comecei a trabalhar com o pessoal da engenharia de computação da Poli, da Politécnica da USP há mais de 10 anos, e a gente tem alguns algoritmos que a gente desenvolveu e publicou, inclusive, mostrando que esses algoritmos são capazes de fazer diagnóstico de glaucoma inicial, não é nem glaucoma final, aqueles fáceis de você fazer o diagnóstico, mas é capaz de fazer diagnóstico de glaucoma inicial tão bem quanto um especialista em glaucoma e melhor do que um oftalmologista geral. Então, eu acredito que a inteligência artificial vai logo, logo, nos ajudar a realizar diagnóstico de glaucoma mais precocemente, fazer o diagnóstico diferencial naqueles casos onde você tem suspeita de glaucoma e não sabe se é ou não é glaucoma. Isso vai ajudar muito, principalmente em ambientes onde você não consta com um especialista em glaucoma, em ambientes que você tem apenas um oftalmologista geral. Então, isso eu acho que é um futuro já quase presente. quase presente. Em relação a tratamento, o sonho de todos, isso também acho que vai demorar um pouquinho mais, é você tentar de alguma maneira proteger as fibras nervosas e o nervo óptico, impedir a perda dessas fibras nervosas por um método que não envolva pressão intracular, por algum tipo de substância que preserve o neurônio de maneira mais eficaz e também que possa eventualmente no futuro até regenerar neurônios que já se perderam. Então, neuroregeneração, neuroproteção é uma outra área da oftalmologia e do glaucoma que está muito, muito, muito evoluindo com várias pesquisas a respeito. Só que essa eu acho que vai demorar um pouquinho mais para a gente ter uma aplicação clínica no nosso dia a dia. Jóia. Doutor Vidal, se alguém com algum problema de glaucoma precisar passar em consulta com o senhor, como é que ele faz para passar em consulta com o senhor doutor Vidal? O senhor consegue compartilhar isso com as redes, algum contato, alguma coisa do tipo? Olha, eu vou sugerir o seguinte, primeiro, como você já falou, eu sou professor da Unicamp, então eu estou disponível na Unicamp para que as pessoas eventualmente estejam lá. O problema da Unicamp é que você vai ter uma restrição dependendo do seu CEP, não é qualquer paciente que entra na Unicamp hoje, são apenas centros referenciados que podem fazer você ir para a Unicamp, né? Agora, vocês têm, acho que você compartilhou aí o meu Instagram com todos, se você não compartilhou, eu estou te liberando para compartilhar meu Instagram, eu estou disponível para responder perguntas, dúvidas a respeito do glaucoma que as pessoas eventualmente possam ter. doutor Vital, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer por sua disponibilidade, seu tempo, é uma honra para a gente ter o senhor. Obrigado. Por compartilhar todo esse conhecimento, a sua experiência, a prestação de serviço longa para a oftalmologia brasileira e a oftalmologia mundial, muitíssimo obrigado, isso enriquece bastante e nos estimula para que a gente continue realizando esse trabalho de informar com qualidade, com segurança e com responsabilidade da população a respeito de saúde angular. Doutor Vital, muito obrigado. Eu que agradeço, Charles, um abração para vocês, um abraço a todos que ficaram até agora esperando que eu aparecesse e espero que tenha sido de bom proveito para todos isso que a gente acabou de discutir. Audiência, muitíssimo obrigado, obrigado pela presença de vocês, próxima quarta-feira a gente se encontra aqui novamente. Obrigado, doutor Vital, boa noite. Um abraço. Um abraço. Obrigado, doutor Vital, faça bem, tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.